Já trazendo aqui para o nosso telão agora o Elton Garcia, já que a qualquer momento chega a Ribeirão, o principal suspeito de matar o engenheiro Beto Braga. Elton, quais novas informações você tem aí para a gente então? Gabriel Souza Brito deve pousar no aeroporto de Ribeirão Preto por volta da 1h da tarde, segundo o doutor Kleber Granja do DEIC aqui de Ribeirão Preto, viu André? O avião saiu do estado do Rio de Janeiro por volta de 9h da manhã, fez uma parada em São Paulo, na capital paulista, e deve pousar então por volta de 1h da tarde em Ribeirão Preto, onde a Polícia Civil dará uma entrevista. Daqui a pouquinho a gente segue para lá para mais informações. O Gabriel é suspeito de matar o Beto Braga no dia 28 de dezembro. O Beto desapareceu e a partir daí a família começou a buscar por informações e acabou descobrindo por um motorista de aplicativo que ele estaria nesse hotel. junto com a Polícia Civil, eles encontraram o corpo do Beto no quarto com os pés amarrados e o pescoço foi enforcado com a própria camiseta. A partir daí a Polícia começou as investigações. Uma foto que o Beto teria mandado para um amigo ajudou a Polícia Civil a identificar o Gabriel, que estava escondido em uma comunidade no Rio de Janeiro, na comunidade Pavão, Pavãozinho, onde ele foi capturado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro após as investigações. A partir daí ele foi detido por lá. Hoje a Polícia Civil de Ribeirão Preto saiu por volta de nove horas da manhã com ele no aeroporto e deve chegar aqui para ser ouvido por volta de uma e meia, duas horas da tarde. Ele deve já estar entrando na Central de Polícia Judiciária para dar os esclarecimentos. Muito aguardado o esclarecimento. Em conversas com a família do Beto, eles continuam muito abalados, não querem gravar a entrevista, mas disseram que o trabalho da Polícia Civil de Ribeirão Preto foi muito bem feito. Uma investigação feita em pouco mais de um mês, mas conseguiu identificar o suspeito de matar o engenheiro Beto Braga, que veio passar férias em Ribeirão Preto. Ele que trabalhava em uma empresa nos Estados Unidos, morava em San Diego, na Califórnia, e veio para cá para passar férias e acabou morto por esse suspeito. André. O Elton, então, agora parte lá para o aeroporto Leite López para acompanhar, então, a chegada dessa aeronave, trazendo o principal suspeito da morte desse engenheiro aqui para Ribeirão Preto. A gente volta a se falar em instantes, o Elton.